Tô ficando sozinho, coloca o teu som aí É... Incluído É, agora pare de ser gay porque já tá ao vivo Incluí dentro do pato Aqui não é live de gay não, cara Iiiiih, homofóbico E aí Deu uma volta com quem, gente? Que esse cara deu uma volta Ué, você já tá dentro do treino já? Ah, o Isaac Hadjah Que deu o revólio pra correr Como é que você tá dentro do treino? Eu coloquei pronto agora Eu tô falando do Terry Crews aqui Ah, você viu ele ontem? Eu vi que ele deu uma voltinha em Las Vegas Com o Isaac Hadjah, que é piloto da Fórmula 2 Não, e ele entrevistou Entrevistou o campeão mundial O bicho tava massa ontem lá, velho Pô, foi legal Se pra entrevistar dele foi melhor que a do Do... Ah, foi, foi Com certeza Queria saber de você, cara Assim, tamo competindo, tamo competindo Ou você não é assim Tamo competindo, tamo competindo Tamo competindo, tamo competindo Você gosta de competir? É Você corre na sacanagem ou você corre na moral? Ah, não O Senna que falou isso ontem Que os caras perguntaram isso, velho Ah, puta que pariu, velho Não, tu não viu o vídeo não? Não vê então Você viu a reação dele? Não, eu vi uns clipezinhos assim Ele ficou indiferente várias vezes, né É, as caras Tipo assim, esse cara tá perguntando isso mesmo Eu te vi o figurinha da cara dele É Tipo, o cara tá perguntando isso mesmo Eu vou fazer uma nova Pô, tá dizendo aqui aguardando participantes, Tito? É, eu tô tentando Ih, só tu que pode mexer no P&D É Não, fica tranquilo Eu vou direto pro treino de gratificação Até que pariu Esse carro da Mercedes é bonito, tá? Galera falta desse ano Eu acho esse muito mais muito Muito mais E a Ferrari ganhou construtores? Ou vai tá disputando ainda? 24 pontos e um sonho Duas corridas Uhum Eu achei que ia atirar mais, mas atirou um pouquinho nessa Ah, ela pegou Os dois chegaram na frente Da McLaren Pegou segundo e terceiro? Terceiro e quarto Não, terceiro e quarto O Verstappen pegou segundo ainda? Ele pegou quinto Quinto Nossa, eu tô... É que eu tava bebendo, velho Aí as McLaren ficaram sexto e sétimo Isso Ah, tu tava bêbado e eu perdi isso? Aí tu as perguntou agora Eu tomei um pouquinho, ó Aham, tô... Tô indo aqui É, chegou a hora do marketing Organizar o outro Pergunte aos pilotos Você tem tempo pra próxima semana Pra mais uma rodada de perguntas aos fãs? Sim, com certeza O Titan adora fãs Filha da p*** É... Essa foi a única lacrada que eu gostei, mano O Titan Tudo elétrico Tudo elétrico Meio termo Gosto de gasolina Gasolina, mano Acabar com... Ah, Maria Gasolina do caralho É, isso aí Acabar com as matas todas Queima essa merda Maria Gasolina Carrinha elétrica Ainda gostaria de estar no automobilismo De que... De alguma forma Talvez como mecânico Não, mano, eu to aqui de sacanagem Porra É o pó de pá aqui, ó É o pó de pá É o pó de pá, é Puta que pá, levou a gente no pó de pá Mecânico, né velho? Tamo competindo, tamo competindo Você vai querer ser mecânico, né? Você gosta, né? Pode ser, pode ser Eu gosto de meter a mão nas válvulas Não era uma decisão fácil Nas velas também? Mas você lidou muito bem com ela Valeu Tamo competindo, tamo competindo Avançar no tempo, bora Ó, não esqueça, Titan Você é o diretor da equipe, cara Você tem que dar os conselhos, beleza? Os conselhos, mata Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas Elas vão estar no carro Pro próximo fim de semana de corrida Ah, vai pro fim de semana logo, velho É, sim, sim Ah, ele foi dobradinha a primeira? Caralho, a gente não foi tão mal, assim Não, eu fiz uma corrida de recuperação Você fez uma corrida de... De chatice De estuperação O cara não teve nem graça, velho Quatro, local, dois, dois, dois Acho que você só não colocou volta em mim, velho No resto você colocou volta em todo mundo, velho Ó o Alonso aí Alonso vai atrapalhar a gente Alonso que é o tricampeonato Pô, você já carregou? O meu não tá carregando não, velho Tá aqui, aguardando o participante Ah, eu esqueci Eu tava olhando a tabela que nem um idiota Beleza Agora foi O pior é que vai direto pra classificação Não vai dar pra acostumar o traçado Mas tudo bem Treino Livre 1? Não A gente pode pular Não, o treino livre não tem como tirar Tem que pular essa porra A gente vai pular, é Pular essa porra Eu acho que tinha um lugarzinho Que dá pra configurar aí Direto pro... Não, não dá pra tirar treino livre Infelizmente é só pular Esse treino livre é pra gente fazer o tempo final já? Não, não Isso aí é treino livre Aqui, aqui, aqui ó Agora a gente... Não, não, pode ficar tranquilo A gente vai fazer só o treino de classificação Agora apareceu aqui Eu vou direto pro treino de classificação Aqui ó Pular para... Treino de classificação Pronto De noite, velho Que bosta Aguardando participante Aguardando participante Aguardando participante Como assim No gerenciador de sessão Vou até ir para a próxima sessão Isso, agora foi Agora foi Aí, esse é o treino de classificação já, tá? Ai fogão Tá valendo tempo E aí Titã, você vai entrar agora ou vai entrar depois? Tá indo, tá carregando, cara Você tá com pressa? Não, tô falando de entrar na pista Você vai entrar logo no início ou vai esperar um pouco? Vai, ué, lógico Então vamos embora É verdade, já tem isso, né? Que a cara do boneco do pato Você vai com qual pneu? Macio Macio é o... Ah, é o vermelho Vermelho? Beleza Volta rápido É macio, meu irmão É macio O macio três voltinha com ele, né? A quarta volta volta pro box, né? Acho que uma volta só Duas Duas, né? Uma volta e depois mais outra Depois a terceira volta pro box É, melhor Beleza Duas voltas já fica muito gasto O pessoal vai trocar o pneuzinho Porque eles são viados Ah, essa pista aqui não é tão difícil não, Titã Ela é bem rápida É, ela é bem nojenta isso assim Enfim Ela é legal, pelo menos que se você não tiver num bom dia nela Você se pode Vai ser estuprado pela Pelos Ventos da mudança Nem sei o que é esse setup aqui que eu to botando Super Doutor ligado Estamos prontos Estou indo pra pista Chefe Chefe? Não sou chefe nem da minha vida Aqui pelo menos é Não sou chefe Não sou chefe É que era para a ponta Não sou chefe Um 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 É fácil, gente. Você me deixou ir primeiro? Eu prefiro ir atrás. Esse aqui é o que tem aquela reta bem... bem extensa. Não, esse arroz não vai... Caralho, quase que eu matei o... Um monte de curva de metabral. Não, certo não. Ah, depois que você passa aqui, tipo, uma passarela aqui, ó... Aqui, ó... O que tem que mexer na perna? Quebraço, gente. O que tem que aprender, né? Dá pra ir. Bora, ô, con... Acelera, cara. Eu tô conhecendo a pista, se você tá atrás de mim é melhor você passar, se você tá atrás de mim. Eu tô conhecendo a pista. Vou fazer o tempo agora. Vamos lá, Tito. O que é isso? 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 Apenas uma volta. Apenas uma volta. A entrada da rede. Apenas uma volta. Apenas uma volta... Apenas uma volta. Aham... Ok. Eu vou fazer tempo agora Deixa eu ver que lugar que eu tô Você que acabou de entrar no box agora também? Uhum Eu vou só treinar agora Nossa, o bagulho é tão realista, velho Que os caras pegaram o ventinho ali do lado de fora do box Colocando ventinho no pneu, velho Tem amarelo pra brincar Você já fez um bom tempo já? Deixa eu ver Eu tô em primeiro por enquanto Se tiver também eu puxo depois no finalzinho Tô décimo segundo, mas eu não forcei, tá ligado? Eu só conheci a pista Agora eu vou forçar Agora eu vou colocar um parzinho de pneu pra forçar Eu tenho mais dois pares de vermelho? Tá bom Atenção pessoal, o carro tá saindo Tô saindo, tá de tampa Tô saindo, tá de tampa Ó, a gente começou 22h25, foram 10 minutos até agora E vai contar com o carro da ventinho Vai contar com o carro da ventinho Se inscreva. Restam duas voltas de combustível. Se inscreva. 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 tra boa. se inscreva. Estratégia de corrida. Eu botei macio e médio. O Périgo é de médio. Tem uma galera no de médio. Ah não, é só o Pérez do Leclerc E se eu não me engano o carro que tá lá pra frente tá de médio E o outro também Aí está A volta de apresentação começou E a temperatura da pista parece alta O que pode ou não afetar Como as equipes abordam a corrida de hoje Só o replay, só Eu vou tirar o replay Deixar pra gente controlar O replay tá meio... como é online Ele fica meio fulgado, tá ligado? Ele não fica certinho Enquanto os carros voltam a formar o grid Os pilotos devem estar esperando Que nos fie uma boa largada E alguns pontos valiosos na corrida de hoje Eles estão se comunicando com os engenheiros de corrida Para confirmar as estratégias planejadas Não, mas ele fica bugadinho essas paradas Aquele filho da puta do Collar 5 Que roubo meu amigo Próximo foi o Collar 5 O que que ele fez Diretor da prova Da Williams O negócio é o seguinte Os investidores Não pode bater o carro, hein, galera Tá todo mundo quebrando o carro É o Sargento, é o Albon, é ele O mecânico da Williams É o profissional mais esculachado do mundo Isso, não parecem que oなるほど Eu acho que ele BBC Tá vialendo, né? Ah, já é o perchir Tá vialendo, né? Uhum Sai Max! Caralho, essas vias são muito malas, muito velhas Tem bem mal que uma raiva aqui Só quer me escutar aí? Ai, tô bem Não, mas agora vai ter Sai, Max, devagar Você vai ganhar, mas Ok, enviei uma nova estratégia de corrida pra você no seu painel MFD Dê uma olhada Meu carro também ficou mais colocado, mas eu vou tentar aí Obrigado Será que eu vou tirar a raiva? É, eu vou parar no poste É, eu vou parar no poste Deve ser asa, né? Mas é isso Vou parar agora 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 Vou parar um pouquinho Vou esperar para a capulha Boa manobra Ótimo trabalho É, mas não vai dar Chega na curva Chega na curva, os caras estão muito passando na curva Vou procurar uns Parabéns Consegui desligar a raiva Nossa, que caralho Muito ótimo Nossa Estragaram a curva Estragaram a minha curva É ou Como é que troca o pneu mesmo aqui? Esqueci. Vai escolher a cor do pneu? Ah, eles já colocaram o branco. Já colocaram o branco, já colocaram o branco. Era a asa mesmo, velho. Sai, sai agora! Essa parada não foi das melhores. Nós perdemos um pouco de tempo. Tentei até o final crescer. É, agora eu não vou mais ficar distante. Já não, só terminar com o pneu pra cá. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Agora eu vou ver isso. Por exemplo, não deu nem pra ir sem asa, velho. O DRS está sendo ativado. Nessa volta você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS? Não, só falta o que é rápido. Não dá pra ir. O circuito de rua é geralmente. É. Caralho, eu acho que eu rodei. E o Pérez passou a ouvir os papos. Se eu botar, você pode a equipe. Sai a nariz, né? Com os futuros altos. Fazendo igual esses investidores da Wii, né? Se bater, pode a equipe. O cara vai lá e bate. Mas ele tá engolindo. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Que espécie de tempo que você bateu. É incrível. Vai vir aqui onde fica não. Vou colar aqui. Vai vir aqui. Ou não. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Não, não. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Valeu. E aí 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 Que legal! Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Passou do meu lado e jogou o carro pra cima de mim E eu bati no muro Ah, velho Pô Não deixa eu ir a louca, velho A louca, balançando o carro e jogou o meu carro na rua Deixa eu ver Deixa eu ver a porra da felicidade, velho Porra, tava trocando o negócio Você voltou pro box, cara, teve que trocar, não é massa Não, caralho, eu esqueci de botar o que, meu salto Era pra trocar, mas... Pelo menos paga a merda da punição Trocou o intermediário Trocou o amarelo, né Bora, porra, me solta Caralho, voltei lá em nono, voltei lá em décimo Puta que pariu Ai... Era pra ter botado uma cima O amarelo é o que? É o intermediário Médio Médio Então, intermediário Intermediário é o... Sempre molhado Então, esse é o intermediário Termediário 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 É, vai ter um velho É, vai ter um bilhão Não é, velho Que que eu prefiro Poxa 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 Na melhor das hipótikas Isso é safety car ainda? Tô limpando a pista ainda? Caralho, minha batida foi forte aqui Ficou honrar, vou deixar a Yaku Não, isso é bom, vamos lá A gente tá sem zoar, ela apareceu do meu lado Foi bem na hora de você ficar que você entrou no box, olha o cara viciado Agora o cara pesou rapidinho A bandeira amarela de novo Olha lá, tá verde Amarela Bora bota Agora é verde Ah gente, não, você vai loucar do lado da lá Tem que aprender a fazer isso aí, olha A gente tá a IA, cara A gente tá a IA pro meu carro, né A gente tá a IA pro meu carro, né A Sárguém tava impactando no geral Ahh já testei você ficando ao meio da pista, cara Tá um Já tava perto do mundo, porque é que eu não vou rodar na pista Você fica mais no meio da turista, velho. Meu Deus, Sarge. Cara, a IA, eu decidi que vai doer assim também na carreira. Ela fica piscando na pista, velho. Ela vai ganhar essa porra. Bora, Sarge. Vai. Vou começar a trabalhar. Não, 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 não. Não, não, não. Ainda tem 3 ciclos superstafes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Entendeu, mano? Olha isso, vagabundo, velho. Não sei como pegar, não, vagabundo. Me furiu, cara. Falei, é certinho. Você não tira, velho. Pega, velho. Chegou, mano, pegado pela mão. Segundo lugar. Tá bom, velho. Valeu, Titã. Daí o outro dia a gente joga de novo. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos a gente joga. Olha o sonho, velho. Aí fica meio da pista, né, Titã? Quando tiver retardado, é... Um trabalho brilhante da Red Bull hoje. Uma vitória fantástica. Fala pra mim, Anthony. O que você acha que serou a vitória pra ele hoje? Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista. É, mano. Seja de novo. Tão, 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 tão. Um abraço. Pove a dada. Um abraço, Pachalic, ele vai tirando um smartphone. Um abraço, um abraço. Uh, cara. Um abraço barço. E aí Lá embaixo, é só ir com a seta pra direita ou lá pra lá Não sei que botão que é não Doze pontos 15 pra 27 Ele tá menos 15, tu tá menos 27 Tá com 30, o Alonso tá com 30, tu tá com 18 Caralho, esse Alonso tá correndo muito esse viado aí Ah, construtores não é nóis ainda Aí tá lá Leclerc, Ferrari Leitor de prova, né Logan, Lance, Stroll Desclassificado, Pato Louco bateu Nc Nc Tá bom, a próxima eu tento terminar Eu só fugi da IA, eu tenho trauma com IA, velho Eu vejo a IA do meu lado e já fico assustado, velho Hum, foda, mas tá bom Por hoje é só, pessoal Vou encerrar a live Vou colocar no YouTube depois, tá, Titã Ah, isso sim Falou O YouTube Tô